Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo, que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo, que tem medo, que tem medo, que tem medo de careta Então é isso galerinha, deixa o like e se inscreva aí no canal do Dino Feliz Tamo junto, valeu e tchau, fui